Inicia no dia 11 de maio o curso de gerenciamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A atividade é promovida pelo Instituto de Ciências da Saúde aqui da FEVALI. Veja mais detalhes na reportagem. O curso busca capacitar profissionais, acadêmicos e diretores de escolas infantis e fundamentais para a importância do Programa de Alimentação Escolar, mostrando que deve haver acompanhamento nutricional na alimentação e ambiente educacional. Os principais temas são a alimentação dentro deste contexto escolar, como também um instrumento pedagógico, treinamento e preparo das equipes que preparam e que manipulam a alimentação escolar, que já deixou de ser merenda e hoje é alimentação. Nós temos várias partes com legislação que norteiam o programa, inclusive incluindo a nova legislação, a 11.947, que é a lei que vem introduzindo a agricultura familiar, os produtos da agricultura familiar também na alimentação escolar. As inscrições para o curso estão abertas até o dia 9 de maio pelo site fevalho.pr.ext e também no atendimento fevalho do Campus 2 ou na Secretaria de Extensão no Campus 1.